Estamos aqui hoje na Estação Experimental de Itatinga, coordenada pelo Departamento de Ciências Florestais da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Alunos de graduação e pós-graduação da Exalc e demais universidades desenvolvem pesquisas de campo. A expectativa nossa é contribuir de uma forma bem efetiva para a formação dos alunos do curso de engenharia florestal da Exalc e ao mesmo tempo abrir a oportunidade para que alunos de outras escolas desenvolvam as atividades durante os meses de janeiro e julho, que é quando a gente oferece o estágio de férias do prefério. São atividades extremamente enriquecedoras para um aluno de primeiro ano que já toma contato com instrumentos, com reflexões acerca do trabalho do engenheiro florestal. Na minha opinião isso é muito importante porque faz com que a gente tenha uma visão mais prática de tudo que vemos. Legenda Adriana Zanotto